Olá, muito bom dia a você, meu amigo, minha amiga. Que bom estar de volta na sua companhia neste domingo, dia 22 de setembro de 2024. Confere só o que a gente preparou para o AgroRecord. A tão esperada chuva já chegou em algumas regiões do interior de Goiás, viu? A gente vai te mostrar quais. E a gente comemora, mas mesmo assim a produção agrícola deve sofrer os impactos do tempo seco e calor. Tempo seco que também prejudica os animais que se alimentam em pastos. Produtores buscam alternativas para tratar o rebanho nessa época do ano. E você vai conhecer uma família que tem como principal fonte de renda a venda de abacaxi. Tradição que passa de pai para filho. E claro que tem a nossa deliciosa combinação de domingo que é música e comida. Dessa vez vai ser um peixe ao molho com a voz e o violão de Sabrina Monteiro. Mas encontro de fada não adianta vir com baixaria morrer. Olha, Goiânia é a terceira capital do país com mais dias sem chuva. A gente está sofrendo, né gente? Mas no interior do estado a tão esperada chuva já está chegando. Vamos ver algumas imagens que a gente recebeu? Essas imagens aí, por exemplo, são de Petrolina, onde moradores ficaram surpresos com a chuvinha e fizeram um vídeo pra gente. Olha aí, obrigado pessoal de Petrolina. Tem também vídeos de chuva em Mineiros, na região sudoeste do estado. A gente está vendo essa daí mais forte, aquela chuva mesmo pra lavar tudo, sabe? Tomar aquele banho de chuva gostoso. Tem registro também em São Luís de Montes Belos. Os moradores da fazenda Serrinha comemoraram a chuva que caiu no final de semana. Essa foi mais fina, né? É isso aí, gente. Aos poucos ela está chegando. Aquele cheirinho... Chuva na fazenda tem outra vibe, né? Um cheirinho de chuva. Vamos ouvir o barulhinho de chuva que eu estou com saudade desse barulho. Solta aí pra gente. Ó, vamos ouvir? Ai, que delícia, gente. Um barulho de chuva, raio e trovão. Às vezes é bom ouvir também, não? O raio só não pode cair na propriedade, mas é bom ouvir esse barulhinho de chuva e o cheiro de terra molhada. Então, calma que ela está chegando. Está chegando, está chegando. Vai chegar só pra outubro, mas a gente está aí na expectativa que venha pra capital também, como veio aí pra outras regiões. E já choveu em algumas partes do estado, mas, como a gente viu, não foi o suficiente. A produção agrícola pode cair 11% por conta da falta de chuva. Em Rio Verde, oitavo maior produtor de grãos do país, por lá não chove há mais de 160 dias. Na última quinta, a água até voltou a cair em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Mas foi tão rápido e em tão pouca quantidade que os pingos nem são considerados chuva. E assim, a cidade passa pelo seu maior período seco na história, 160 dias. 2024 é um ano atípico, não somente em Rio Verde, mas praticamente quase todo o cenário nacional. Isso porque nós estamos com chuvas concentradas em um determinado período e, claro, a ausência de chuva em outro período. Hoje, Rio Verde é o oitavo maior produtor de grãos do Brasil. Mas os produtores rurais da região estão muito preocupados com a atual situação climática. Porque, além da falta de chuvas, também estão ocorrendo muitas queimadas na zona rural, principalmente em áreas de palhadas. Isso afeta bastante, principalmente aquelas áreas que teve incêndio, que perdeu, o produtor perdeu a sua palhada. Então, ali ele perde, ele perde muito com isso, porque ele perde toda a matéria orgânica. Essa área afetada dessa forma, com certeza, ele irá produzir a menos, vai ter uma produção a menos por hectare. E não é só um ano, infelizmente. Isso aí, os próximos anos, ele ainda vai estar sentindo essa falta, esse prejuízo causado pelos incêndios. Por todo o país, estão sendo registradas inúmeras queimadas. Algumas levam dias para serem apagadas. Associando o calor dos incêndios com a falta de chuvas, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, alerta que a temperatura média no Brasil pode aumentar em até 1,5 grau acima do normal durante o último trimestre deste ano. Neste cenário, o desempenho das plantas e, consequentemente, a produtividade e rentabilidade dos cultivos, deverão ser afetados. Nós temos uma condição que o produtor sempre preza por manter a palhada no solo, para segurar a umidade no solo, fazer a ciclagem de nutrientes, reduzir a temperatura do solo. Com essas queimadas, deixa de ter essa camada protetora do solo, então deixa de ter uma ciclagem de nutrientes de forma natural. As queimadas com temperaturas elevadas, reduz ali a microbiologia do solo, aqueles pequenos animais que vivem no solo, desfaz toda aquela composição, toda a parte química do solo, assim como a parte química, física e a microbiológica. Especialistas estimam que, caso as mudanças climáticas continuem avançando neste ritmo, até 2050 o Brasil perderá 11% de sua produção agrícola. O diretor do Sindicato Rural de Rio Verde explica que uma possível queda na produção agrícola pode gerar prejuízos para todos, principalmente para o consumidor final. Prejuízo, assim, por falta, às vezes, por correr risco da falta do produto, né? E quanto mais retarda, a gente não tem certeza ainda como será a produção, como será o período chuvoso, se lá na frente não vai ter outros interperes, que no caso, fica muito tempo, muitos dias sem chuvas. Há ainda uma grande preocupação, os impactos econômicos. No Brasil, o agronegócio é responsável por cerca de 27% do PIB, o que significa que qualquer redução na produtividade pode ter repercussões severas na economia. Aqui na região de Rio Verde, região sudoeste do estado de Goiás, essa chuva deve ser aquela chuva concentrada e volumosa, aquela que o produtor está esperando para soltar o plantio, ela deve acontecer a partir do dia 10 de outubro. Pois é, gente, sabe quem também sofre, além da gente que sofre muito com esse tempo, né? Não só a seca, o calor, mas toda a fumaça que vem junto. São os animais, os animais estão sofrendo muito com essa consequência do calor intenso. As pastagens secas e várias queimadas em todo o estado diminuem os locais de alimentação para eles. Uma alternativa para o produtor é apostar na silagem, uma solução de baixo custo. Vamos ver, então, entender melhor na reportagem do Léo Gonçalves. O milho de pamonha já foi colhido dessa área irrigada em Gameleira de Goiás. Agora, o que sobrou está sendo aproveitado para fazer silagem. A enciladeira, esse implemento agrícola, é acoplado ao trator e, através de tração, corta os pés de milho, que são sugados e triturados. Tudo é aproveitado. Aqui no campo, o trabalho está em ritmo intenso. É que a seca severa fez com que a pastagem ficasse comprometida em praticamente todo o estado. E os criadores precisam cuidar do rebanho. E a silagem é uma boa opção. O Divan trabalha com o comércio de silagem há 20 anos. Segundo ele, esse ano está sendo diferente, porque as vendas da silagem aumentaram muito. As queimadas têm aumentado muito, né? Então, o que acontece? O animal fica procurando o que comer, né? Então, geralmente não tem. E onde vai, aumenta as procuras de silo, né? Para poder o consumo do animal, né? As suas máquinas estão trabalhando o dia inteiro, desse jeito aí, desde abril? Desde abril. Estamos trabalhando aí para poder manter o mercado, né? Aqui na área plantada, vários caminhões como esse são carregados por dia. E a silagem, conhecida por muitos pecuaristas apenas por silo, vai para várias regiões de Goiás. A gente vende no entorno de Brasília, né? A granel, em sacada, manda para São Paulo, para todo lugar de Minas também, né? As culturas mais utilizadas para a fabricação de silagem é o milho. Aqui no estado de Goiás aparece como o primeiro no ranking, seguido do sorgo e do capim-elefante, como o capiaçu da Embrapa. Mas também dá para fazer silo de cana-de-açúcar. Para se ter uma noção, essa silagem pode ser oferecida para todos os animais, como bovinos de corte, leite, equinos e até caprinos. O que não pode mesmo é deixar o rebanho passar fome e sentir a falta de capim no pasto. Nesse caso aqui, como muitos pastos de clientes do divã está escasso, a silagem sai dessa área e vai direto para as fazendas. Mas também tem outro tipo de armazenamento, aquele em que o criador faz o estoque na propriedade. Hoje ele é feito o seguinte, limpo local, né? E aí ele é armazenado, um trator compacto, bem compactado, e ali faz a amarração dele onde não há entrada de ar nele, para que gere a bactéria, né? Então ali, ficando bem organizado, dura muito tempo, né? Mesmo devido ao aumento na procura pela silagem, o preço da tonelada neste ano não está lá essas coisas. Está na casa dos 200 reais. Estamos tentando manter o preço aí, né? Tentando ajudar o pecuarista, né? Tentando firmar nessa área. E é claro que fomos atrás de explicações sobre a importância de ofertar o silo para os animais. A silagem de milho é um alimento importantíssimo para os bovinos, pois oferece aos animais uma série de benefícios, como energia, boa digestão, elevado valor nutritivo, alto teor de açúcar solúvel, além de ser um alimento palatável. Se às vezes você quer só passar a seca, dependendo do volumoso, ele por si só consegue com suplemento mineral, com proteínado. Agora, se você quiser um desempenho melhor, você tem que adicionar um proteínado de alto consumo, ou se não, partir para um concentrado melhor, uma ração, como comumente é falado. O volumoso, muita gente fala assim, ah, eu preciso de um volumoso de 33% de matéria seca. O que é isso? Matéria seca refere à quantidade de água e à quantidade de fibra e nutrientes que realmente tem no alimento. Então, quando você fala um alimento com 33% de matéria seca, ele tem 77% de água e 33% de matéria, que realmente essa é o que vai alimentar o animal. O pequeno criador precisa estar atento à saúde do rebanho, já que somente a silagem pode não ser capaz de produzir energia e oferecer uma nutrição de que o animal precisa. Aí é necessário dar uma incrementada na dieta dos animais. Nesse período, agosto, setembro, julho, a gente precisa suplementar esses animais com um volumoso de qualidade superior. Então, a silagem, o processo de encilagem dos materiais, ele se torna extremamente favorável, trazendo produto de nutriente desejado, com qualidade muito boa, onde a gente pode proporcionar desempenho para os animais com a utilização da silagem na alimentação dos bovinos. Olha só, se nós estamos sofrendo com esse tempo seco e com esse calorão insuportável, pode ter certeza que os animais também andam sofrendo bastante. Por isso, uma das formas de amenizar esse tempo é colocando no coxo um alimento mais verde e nutritivo. É isso aí, se preparar. Ó, primeiro intervalo, sabe que é muito rápido, jogo rápido. Daqui a pouco a gente vai falar da produção do tomate, que deve crescer 37% em Goiás. e temos deliciosa receita aí pra você. Olha só, um peixe, gente. É um molho, uma muqueca. É daqui a pouquinho. Tem música também, tá? Daqui a pouco. Não sai daí, tem muita coisa boa aqui no Agro Record. Estamos de volta com o Agro Record e agora pra falar do tomate, que é um dos frutos preferidos dos brasileiros e faz parte da alimentação diária de muita gente. Agora, me responde, quem não gosta de um tomatinho, como a gente fala aqui, né? É uma delícia, na salada, fora dela. Olha, segundo o levantamento do IBGE, a produção aqui em Goiás deve crescer quase 37% esse ano. Vamos conferir? Essa horta de tomate em Leopoldo de Bulhões tem 3,5 hectares, com 33 mil pés. O cuidado aqui tem que ser diário, para que a planta cresça perfeitamente e produza bons frutos. O Halder é o gerente. Ele trabalha com a produção de tomate há mais de 20 anos. A experiência tem de sobra para falar sobre o manejo. A gente está aqui todo dia. É irrigação devido ao período calor, seco, baixa umidade do ar, né? Então, a irrigação é diária. O tomate conhecido como longa vida, possui mais tempo para iniciar o processo de deterioração, após a colheita. É um dos mais consumidos, representando 76% do consumo de hortaliças no país. Já o tomate saladete, que é esse mais fino e comprido, é perfeito para o consumo in natura, e para molhos, já que tem uma coloração vermelha mais forte e um ótimo sabor. Apesar destas pequenas diferenças, uma coisa é certa. Tomate é saudável e faz bem para a saúde. Mas aqui no campo, é preciso dedicar para conseguir uma boa produção desse fruto tão apreciado. Olha, toda semana tem que vir aqui na horta e fazer a desbrota. Como que é feito aí, Raul? A desbrota é como o nome do meu já diz, né? É broto. O broto tem que ser arrancado, igual a maioria das plantas. Olha, aqui é o desbroto. E você deixa só a guia principal, crescer até o fim, né? Até na ponta da vada. Então a desbrota é realizada semanalmente para dar fruto grande e a rama também, a estrutura de rama dela. A gente vê aqui o pé carregado com flores também. Essa flor vai cair e é onde vai sair o tomate, o fruto. Isso, justamente. Cada flor dessa é um tomate. E eu vejo que você coloca sempre a guia aqui, no mundo destaca, né? É para subir mesmo, é para ficar bem alto. Isso, e toda semana é realizada também o amarril. Que é esse barbantinho aqui. Toda semana ela cresce por volta desse espaçamento aqui. Até o final de semana ela vai estar aqui, mais ou menos. E a gente percebe uma coisa. Nessa época, nós estamos no período de seca e que tem mais oferta de tomate no mercado e o preço, ele cai um pouco. Tomate não gosta de chuva? Tomate não produz bem na chuva? Me explica por que que na época da seca tem mais tomate no mercado? Na época da seca é porque é mais fácil de cultivar, o manejo é mais facilitado. É menos... É porque na época das águas dá muita praga de fungo, bactéria. Aí acaba que o manejo é mais difícil, né? Adubação é mais... Hoje em dia, eu aceito bastante pro produtor porque usa o mausche, né? Que é o plástico que tá colocando pra não parar a adubação durante o período de chuva. Inclusive, a gente tá vendo aqui que a irrigação é feita por gotejamento. Tem aqui as mangueiras aqui. O manejo é feito a irrigação por gotejamento. Também tem a ferta de irrigação e essa adubação é preciso deixar a planta, né? O pé bem nutrido. Justamente. O tomate é uma das plantas que mais necessita de nutrição. Todas necessitam, mas o tomate é em maior demanda. Segundo o Halder, essa plantação está excelente. Os pés satios, a folhagem robusta e os frutos crescendo conforme o esperado. A previsão é produzir 13.200 quilos de tomate a cada mil pés. Isso dá em torno de 600 caixas de 22 quilos. De acordo com o levantamento do IBGE, a produção de tomate em Goiás deve crescer quase 37% na safra 2024 e chegar a 1 milhão e 400 mil toneladas. Se a expectativa se concretizar, Goiás se manterá em primeiro lugar na produção nacional do fruto, à frente de estados como São Paulo e Minas Gerais. De acordo com o IBGE, a área plantada de tomate de todas as variedades em Goiás deverá aumentar mais de 12% nesse ano, passando de 13.200 para 14.800 hectares desse fruto. Goiás possui um polo de produção hoje voltado para as regiões de Cristalina, Lusiânia, Piracanjuba, Morrinhos e tendo Goianapos como um polo também de comercialização. A nossa produtividade média está em torno de 70 toneladas, com um ciclo de produção em torno de 4 a 7 meses, com 3 meses consecutivos de colheita. Para que Goiás continue no topo do ranking na produção de tomate, alguns fatores são fundamentais. A cultura do tomate é uma cultura exigente, muito exigente em adubação, ela é uma cultura muito susceptível a pragas e doenças, então ela tem que ser feita com bastante profissionalismo, para a gente evitar contaminação, para a gente evitar desperdício, porque é um custo de produção caro, bastante caro. As cidades que hoje mais produzem no estado de Goiás é Cristalina, Lusiânia, Piracanjuba, Morrinhos, Vianópolis. Goiás, Goianápolis, ela tem uma produtividade menor do que as outras, mas ela continua sendo um polo de referência e distribuição. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Você já ouviu falar em ESG? A sigla está ligada a práticas de agricultura mais sustentáveis e eficientes, que devem ser desenvolvidas nas propriedades rurais. O Senar Goiás, claro, tem curso de graça para ajudar nessa implementação. Por isso que a gente recebe aqui hoje o Leonardo Cruvinel, que é diretor técnico do Senar Goiás, e ele vai falar mais para a gente, falar da qualificação e explicar principalmente que de forma prática, o que é essa sigla, ESG. Então, o ESG é uma prática em que empresas e propriedades rurais aplicam e demonstram para a sociedade o que elas fazem de governança corporativa, de ações sustentáveis de preservação do meio ambiente e também o quanto ela é socialmente justa. O que é isso quando eu falo de governança corporativa? É o quanto ela demonstra os seus lucros que estão estratégicos de forma a longo prazo, mas esses lucros não estão de forma alguma agindo contra o meio ambiente ou contra os seus colaboradores e sua rede de prestadores de serviço e empresas que fazem negócios com ela. Por exemplo, é uma empresa que faz ações de preservação do meio ambiente protegendo reserva legal, protegendo as APPs, fazendo práticas na sua fazenda de plantio direto, de recuperação de pasto degradado, de preservação de nascentes, de integração na voura, pecuária, floresta, entre outros. E na parte social, é aquela empresa que se cuida em ter colaboradores recebendo de forma justa, não ter nenhum tipo de trabalho que faz alguma relação com o trabalho escravo e tudo isso é explanado em relatórios que estão divulgados para a sociedade. Otimiza e economiza também nessa propriedade. Agora, Léo, entender de ESG é um diferencial no mercado de trabalho? É uma tendência no campo? Olha só, o agro-brasileiro alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo, só que os novos consumidores e as empresas estão cada vez mais preocupados e com justas são essas empresas e propriedades rurais. Esses alimentos, qual é a origem dele? É um alimento que vem de uma propriedade que tem desmatamento ilegal zero, por exemplo? É uma área em que eu tenho reserva legal preservada, que eu tenho nascentes preservadas, em que os colaboradores recebem de forma justa? E trazer a ESG para o campo é uma forma de manter sua atividade mais competitiva no mercado de trabalho. Léo, fala para a gente rapidinho, na prática, como que vai ser esse curso, o que vai ser ensinado e o melhor, de graça? Isso, o Senar Goiás tem um curso EAD de Greenskills ESG, que você pode acessar o portal e fazer o curso online. Também temos o curso presencial de 8 horas sobre ESG e temos o Senar Serviços ESG, que é uma consultoria em que o técnico especializado vai na sua propriedade e te dá toda a orientação de como aplicar essa técnica. Obrigada, viu, Léo? Muito obrigado, até a próxima. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, vamos dar uma olhadinha agora no mercado agropecuário, ver as cotações. Vamos à tela, então. Aqui as cotações para a gente. A gente começa com a cotação do milho. A saca de 60 quilos está sendo negociada em cristalina, a R$ 52,00. Em Rio Verde, R$ 49,75. A variação do milho durante essa semana aqui no estado foi negativa, viu, mas uma queda muito pequena, de 0,4%. Vamos dar uma olhadinha agora na cotação da soja. Saca de 60 quilos está sendo negociada em Catalão a R$ 130,50. Em Caiapone, a R$ 129,25. Variação também negativa durante a semana. Queda muito pequena, quase insignificativa, de 0,2% dentro da margem esperada. Vamos ver o boi gordo? A rouba e a vista para você. Cidade Ocidental, R$ 243,75. A rouba do boi está sendo negociada em Porangatu a R$ 238,75. Olha o aumento do boi durante a semana aqui, 3,1%. E a gente pode sentir também essa elevação da carne para o produtor final, né? A gente vai falar mais disso aqui no AgroRecord nos próximos programas, mas a carne bovina aí deu uma leve subida, você sentiu aí. Se você sentiu aí na sua casa, na sua compra do mês, da semana, manda mensagem aqui para a gente, tá? Manda aqui no nosso WhatsApp, fala quanto que você sentiu, qual que é a carne que você geralmente costuma comprar. E se você trocou também, comprou outra mais inferior para sair um pouquinho mais barato, eu fiz isso lá em casa. Mas o intervalinho daqui a pouco não vai sair daí, porque a gente vai conhecer uma produção familiar de abacaxi, gente. Isso mesmo. E ainda nossa receita de domingo acompanhada com boa música da Sabrina Monteiro. De volta com o AgroRecord, ó gente, combinação calor e falta de chuva ao longo da safra de café deve deixar esse grão mais caro. Vamos ver na reportagem da Natália Mendonça. A hora do café nessa loja é realmente sagrada. Geralmente é quando a gente chega na loja, né? Aí a gente faz uma oração, aquele momento. Se tiver alguma coisa para falar, alguma reunião, alguma coisinha importante do dia, a gente fala também. Mas o essencial é o cafezinho. Tem sempre um cafezinho. Um cafezinho, um pão, um leite e tá ótimo. Todo mundo aqui gosta de um café quentinho, mesmo no calor. E a garrafa tá sempre ali, disponível para quem quiser. As vendedoras fizeram até um vídeo descontraído sobre o cafezinho de todos os dias. Tá tranquilo? No vídeo o patrão parece que é bravo, mas não é. Ele ama um cafezinho, inclusive é ele que providencia, né? O nosso café da manhã, todos os dias. Nós tomamos um café, né? É um café sagrado. Todos nós gostamos muito de tomar o cafezinho aqui. Quem toma um cafezinho todos os dias já percebeu que o preço dele aumentou. Em abril desse ano, a gente pagava R$ 29,00 no quilo do café. Agora, tá saindo em média por R$ 39,00. Um aumento de 35% nos últimos quatro meses. E ó, esse preço pode ficar um pouquinho mais amargo, viu? É que até outubro desse ano, esse valor deve aumentar pelo menos mais 10%. A explicação está na falta de chuva e no calor excessivo. Não só o Brasil, mas também o Vietnã, que é o segundo maior produtor, também apresenta dificuldades climáticas nesse momento. Então, juntando os principais países produtores com dificuldade na produção, a gente tem um reflexo nas altas do preço. Mesmo com a chegada das chuvas mais intensas previstas para os próximos meses, não há previsão de queda de preço, já que a colheita deve ser pequena, aumentando a demanda e, consequentemente, o preço. O que vai ser colhido agora em 2025, ele é reflete de todos os movimentos do café desde agora de junho, julho, né? Onde que ele começa a mostrar todo o seu potencial produtivo. E devido à falta de chuva e às altas temperaturas, esse café já está sentindo nesse momento uma situação de estresse que deve repetir uma menor produtividade no decorrer da safra 24, 25. E Minas Gerais é o terceiro maior produtor de abacaxi do país. 90% da produção do estado sai do Triângulo Mineiro. E nós conhecemos uma família que faz da fruta a principal fonte de renda. Tradição que passa de pai para filhos e netos. O céu de Monte Alegre de Minas compõe com a terra um quadro doce de tantos outros dessa história de hoje. A história da família Machado, meio século dedicado ao abacaxi pérola. Vamos conhecer os goleiros de abacaxi e acabar com a dúvida. Como escolher o melhor fruto? É agora! A estradinha de terra, pouca coisa. Está até bem empavimentada. Nos leva, depois de uns solavancos, até a fazenda Campo Alegre. A área de 12 hectares impõe respeito. Produtividade de 30 mil frutos por hectare. O Marques é o pai do Josimar, avô da Yasmin, família Machado. É muito tempo dedicado ao abacaxi. 50 anos. Tudo começou com o Jaime, pai do Marques. O Jaime, que já se foi. Os anos passaram e eles trabalharam direitinho. A propriedade está inserida na região do Triângulo, responsável por mais de 90% da produção de minas. Isso leva o estado à terceira posição no ranking nacional com mais de 155 mil frutos. Os dados são de 2022. Monte Alegre de Minas é o terceiro maior produtor do estado. O estado de Minas fica atrás do Pará e depois da Paraíba. E o Brasil chega a uma produção gigante de quase 1 milhão e 600 mil abacaxis. A produção do Josimar e do pai seguem pela BR-153, que dá para ver aqui do alto, da propriedade deles. Nós vendemos aqui mesmo para a turma de Itumbiara, nós mandamos ali para Uberlândia, no Ceasa. De vez em quando carregamos lá para o Curitiba, no Paraná. A turma do Curitiba é mais longe, né? A turma do Curitiba é mais longe. Aí a carga já é maior, já vai um caminhão maior. Vocês estão vendo que os frutos são cobertos de jornais e notícias? Esse jornal que vocês estão vendo aí não é para abacaxi crescer intelectual e bem informado, não. É para abacaxi adquirir aí uma proteção contra o calor, o sol, que é intenso aqui no Triângulo Mineiro. O jornal, o papel do jornal é como se fosse um isolante térmico. Esse abacaxi zau aqui da Fazenda Campo Alegre, do Max e também do Josimar, eles vão produzir aqui em dois hectares uma produtividade de 80 mil frutos. É uma coisa bastante robusta e a gente se levar em consideração a produção de alguns locais que o plantio não vem ensacado, como vocês viram também, na base da planta. Isso dá uma produtividade de cerca de 90% em relação aos outros plantios. Para garantir qualidade e força ao fruto, esse método de plantio das mudas no plástico garante força à raiz e controle de pragas também. A fusariose é o principal problema do abacaxi hoje. Ela já dá na fase final do abacaxi e aí ela começa, tipo assim, de 3, 4 dias, ela já detona toda a fruta. A fusariose mencionada pelo Josimar é uma doença bem conhecida pelo verdadeiro abacaxisólogo, o Zé Roberto. O homem tem várias publicações sobre a cultura. Essa doença, ela pode ser controlada através de uma metodologia de controle integrado. O que quer dizer isso? Que o produtor tem que começar a proteger sua lavoura escolhendo uma muda bastante sadia, uma muda de qualidade. Plantando uma muda sadia, a planta não vai ter presença do fungo e, consequentemente, no fruto também não vai ter os sintomas da podridão ou de lesão no fruto que é causado por esse fungo. A colheita aqui na fazenda do Marques é manual. Depois, os abacaxis vão para as caixas, antes de seguir para a estrada. Olha o Marques aí perto do caminhão, ano passado, lotado, prontinho para viajar. O fruto que sai da terra é jogado e depois agarrado por mãos habilidosas. O Márcio e o Kleber são os goleiros. Mas aí está fraco demais, ué. Mais rápido. Quero ver, mais rápido. Quero ver. Vamos lá. Pai, filho e neta, a perspectiva da safra para esse ano é excelente. Essa lavoura esse ano até que, graças a Deus, ficou muito boa e a perspectiva muito boa também, que os preços ajudaram um pouco, já deu uma melhorada boa do ano passado para cá. Então, a expectativa é muito boa para esse ano. O Marques conhece bem as manhas e o jeito certo de manter a produção. Gostei muito da família Machado. Todo mundo, ó, na mesma foto. A Sibeli, o Marques e a Maria Cecília no colo, o Josimar e a Yasmin. O Marques e o Marques e o Marques. O Marques e o Marques. Ó, matéria boa, gente. Ó, daqui a pouco vai ter outra melhor ainda, que é a nossa receita com muita música aí, ó. O molho. Aliás, um peixe no molho. E a música é com ela, Sabrina Monteiro. Estamos de volta com o Agro Record e eu quero dar um recadinho para você especial que acompanha a gente todos os domingos. Acompanha também no YouTube, conhece já o nosso canal lá, o Agro vai na íntegra para o YouTube. E participa com a gente também, vem, vem, vem. Manda o WhatsApp para a gente, o WhatsApp aí na sua tela. Manda a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde. A gente quer muito a sua participação aqui com a gente, viu? Olha, veja agora essa fofura que viralizou nas redes sociais durante a semana. Vamos olhar. Pessoal, bora falar sobre uma vida na roça? A vida na roça é muito abençoada e ela é bonita também. Nós vemos o macê do sol que é bonito, o sifor do sol que também é maravilhoso. Nós sentimos quase tudo o poder de Deus na lavoura e na fazenda, vocês sabiam? Nós sentimos aqui na terra, nós se conectamos na terra e nós sentimos. Sabe o que nós fazemos na terra? Nós plantamos na terra, onde nos lugares vem o nosso papá. Vocês juntam e almoçam também, né pessoal? Eu gosto também dos animais, da fazenda, eu gosto das lavouras, das terras, das fazendas. E aí, quem gosta de morar na roça? Eu prefiro morar na roça. E quem prefere morar na cidade, hein? Eu prefiro morar na roça. José Marcos é o nome dele. José Marcos, com certeza, né? Você é um fofo. Beijo pra você. Esse aí vai ganhar dinheiro com internet, certeza. E com a fazenda também. Chegou aquela hora que a gente mais espera aqui do Agro Record. É a nossa música com comida boa. Dessa vez, vai ser uma deliciosa receita, que é um peixe num molho, uma espécie de muqueca. Já tô vendo aqui a imagem dele. E a música fica por conta de um talento, que é a Sabrina Monteiro. Vamos acompanhar essa combinação? Ela é natural de Goiânia e, desde muito nova, sempre foi apaixonada pela música. Eu cresci vendo meu pai cantar. Ele fazia showzinhos nos barzinhos aí, nos eventos e tudo mais. E eu cresci acompanhando, vendo isso e me interessei bastante. Por querer tocar violão e me apresentar também pra galera, levar alegria pro povo. Sabrina conta que o apoio da família na carreira musical é fundamental. E sabe que esse mercado da música não é nada fácil. Nada é fácil, na verdade. Todo mercado que você vai trabalhar e fazer aí, são desafios que a gente enfrenta. E aí, chegando no lugar, você pode olhar a grade dos artistas e dos principais bares aqui da cidade. São poucas mulheres que se apresentam lá. Além de cantar, Sabrina também é compositora de mão cheia. Difícil ver as nossas fotos e escutar seus áudios sem querer chorar. Desespero mesmo já sabendo que você tá bem melhor em algum lugar. Mas tanta prosa assim à beira do lago combina melhor com uma boa comida. O prato de hoje vai ser um pintado ao molho, fácil e rápido de fazer. Olha, e pra fazer esse prato, claro que a gente veio aqui na cozinha pra conhecer principalmente os ingredientes. Agora, o que chama muita atenção desse prato, que é um prato relativamente tranquilo pra ser feito. É muito rápido também, até porque a carne do peixe é uma carne que cozinha muito mais rápida. Laera vai explicar pra gente aqui, porque essa porção que a gente vai fazer é uma porção pra duas pessoas, não é isso? Isso mesmo, essa porção serve duas pessoas. Agora, se eu quiser pra quatro é só dobrar os ingredientes. Isso. E assim vai pra frente. Laera vai explicar pra gente aqui, ó, o que nós colocamos aqui na mesa. Já são os ingredientes aí pra esse prato que vai servir, como nós falamos, duas pessoas. A gente vai começar então, ela vai explicando o que é cada potinho desses, pra que você possa em casa anotar. E também, de repente, fazer esse prato em casa. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Pra essa receita, nós vamos utilizar um fio de azeite de dendê, depois nós iremos acrescentar o alho batido, cebola picadinha, pimenta de cheiro, um tomate cortado em rodelas, um pimentão cortado em rodelas, a nossa porção de peixe, que tem 500 gramas in natura, leite de coco, creme de leite, todos os dois. Pois é, aquela caixinha de 200 ml, cebolinha verde picada, a gosto, cheiro verde picado, a gosto. Pra decoração, nós vamos utilizar a pimenta biquinho e ainda pra acrescentar nos temperos, nós temos o lemon pepper e a pimenta do reino. Agora, o que que a gente tem que levar em consideração num prato como esse? Por exemplo, o peixe cozinha muito rápido, né? Tem que saber o tempo de cozimento ali pra não virar o pirão. Isso mesmo, pra não deixar derreter e perder ali, né, a composição da receita. Bom, eu que sou apaixonado como um bom nordestino por peixe, já tá dando água na boca, imagina, você em casa nesse domingão assistindo essa matéria. E a partir de agora, vamos botar a mão na massa e vamos então começar a preparar esse prato pra duas pessoas. Se a caixa tiver 20 pessoas, aumenta a receita aí, pão na máquina! Para o preparo, primeiro coloque um fio de azeite de dendê, depois alho até dourar, aí é a vez da cebola. Aí vem o pimentão. É importante refogar tudo e depois vem o tomate. Aí sim, as postas do pintado são colocadas. Depois, você coloca o limão pepper. E depois, a pimenta do reino. É hora então da pimenta de cheiro, a cebola e o cheiro verde. Finaliza com mais tomate, leite de coco e o creme de leite. Aí depois, é só colocar sal a gosto. Depois de tudo na panela, é só tampar e esperar por cerca de 15 minutos. Isso vai depender também do fogo que você coloca. Mas a média é de 15 minutos. Enquanto o peixe fica pronto, a gente curte uma boa música com a Sabrina Monteiro. Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno, meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado Na cozinha, o nosso pintado já está no ponto de servir. Bom, como vocês puderam notar O preparo do prato não é nada muito complicado Basta seguir o passo a passo E o melhor de tudo isso Pelo menos por enquanto É que a sua casa não consegue ter o cheiro que eu estou sentindo aqui Que é desse prato Você gosta de peixe, de verdade? Eu gosto Qual é o peixe que você mais gosta? Esse aqui foi eu que fiz Não sei se você sabe Eu vi lá Você viu, né? Foi eu que fiz Você acha que ficou bom? Não, pela cara e pelo cheiro Isso aí está maravilhoso Está cheirando muito, não está? Demais Demais, vamos comer? Bora Eu estou só esperando Essa é a parte mais difícil da reportagem Que é a parte que a gente sacrifica, né? Experimentando os pratos deliciosos Hoje você aprendeu Através aqui do nosso programa Fazer um peixe para duas pessoas Essa aqui foi preparada Essa porção para mim, para a Sabrina Eu acho que não vai sobrar Eu acho que não Você trouxe a marmita? Com certeza Trouxe, né? Põe na marmita Passa para a marmita nossa também A gente vai levar para casa Agora, a gente vai fazer o seguinte Nós vamos experimentar o prato agora Eu e Sabrina Vou ser um cavaleiro Vou servir você Depois você me serve? Com certeza A gente serve uma outra aqui Para a gente experimentar Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês Vocês viram aí Que o prato realmente Põe aqui, Sabrina, por favor É um prato que tem um preparo muito fácil Muito Deixa eu botar mais Porque esse aí não vai dar para você não Vem cá Mais um caldinho Um caldinho Deixa eu pegar um molhinho aqui para você É um prato fácil Não é um prato caro E eu vou falar para vocês uma coisa O cheiro está sensacional Está bom, já deu Vai querer mais? Eu estou esperando aí Não, já deu aí Vocês estão vendo como que é? Ela falou que não comia muito Mas está esperando eu colocar mais no prato dela E olha só Olha essa porção aqui Que eu vou colocar Eu vou até pegar aqui para o nosso cinegrafista Dar aquela aproximada Para você ver De casa É até difícil para falar Porque a gente vai falando E vai dando água na boca A gente tem que ir controlando aqui Mas olha Essa delícia desse prato Eu sou apaixonado em peixe Eu sou suspeito Para falar Eu adoro esse caldinho O cheiro realmente Está sensacional E agora, claro Eu vou experimentar Degustar o nosso prato Mas eu gosto de arroz Você gosta de arroz? Eu gosto também Eu gosto Vamos botar um arrozinho Eu acho que fica melhor com arrozinho Põe aí Você serve para mim? Eu estou acelerada aqui Eu estou acelerada aqui já Por favor Já Pode botar a pimentinha Pimentinha é bom Pimentinha é bom Tá bom, já deu Já deu Tá bom Olha aí, já deu Agora um vinagretezinho Para você que está em casa Eu vou preparar um prato bem bonito aqui E vou mostrar para vocês aqui Vou botar farofa também Vocês acompanharam passo a passo E a gente vai fazer o seguinte Enquanto eu vou comendo com a Sabrina Você vai naturalmente curtindo Aproveitando mais uma música Dessa princesa que está estourada E daqui a pouco Você vai ficar sabendo aí Do nome dela explodindo por todo o planeta Curte aí Enquanto isso A gente vai comendo, né Sabrina? Vamos, vai ouvindo aí Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Vê se não acredito mais Em conto de fada Não adianta vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador da sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria E aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Bom dia gostoso Um abraço a Sabrina Pra todo mundo Fiquei com água na boca aqui Fred, você passou bem, né meu amigo? E o nosso Agro Record de hoje Termina por aqui Muito obrigada pela sua companhia, viu? Um excelente domingo pra você Uma semana abençoada A gente volta a se encontrar amanhã No Goiás Record 19h10 Eu te espero Tchau Música Música